O que você precisar de ajuda, estamos aí. Vai, desembucha, Rafa. O que foi? Eu... Eu cometi um erro muito grave. Muito sério mesmo. Vixe, Rafa, tu tá me assustando. Fala, amiga. É sobre o acidente com a Paty. Eu deixei que o Matheus assumisse uma culpa quando todo o tempo eu sabia que ele não tinha culpa de nada. Não era ele quem estava dirigindo o carro. Ah, não, peraí, Rafa, você vai querer proteger o Matheus agora? Era eu quem estava na direção, Baú. Juro? Você? É... A Rafa tá dando a real, minha. Ela... Tinha me contado já. Mas... Ela sofreu muito por causa disso, vocês viram, né? Ó, Rafa, você podia ter confiado na gente, né? Até bati no Matheus. Desculpa, Baú. Desculpa, gente. Eu tive medo, eu tive medo. Medo dos seus amigos, Rafa. Você sempre vai poder confiar na gente. Você nunca precisava ter passado por isso sozinha. Não. E agora, hein, Rafa? O que é que vai acontecer? Não sei, Carlosinho. A Clara tá me dando todo apoio. Ela vai acompanhar o meu caso. Mas o que eu queria saber mesmo... É se vocês me desculpam. Vocês me perdoam. O que é isso, Polito? Não tem que pedir perdão pra gente. Imagina. O que é isso, Polito? Não tem que pedir perdão pra gente. Imagina. O que é da Clara que teve que escutar isso? A irmã dela no hospital daquele jeito e é responsável por isso ali. Trabalhando com ela, lado a lado. Bom, vocês vão tirar essa moça do escritório modelo, não vão? O que é isso, Leandro? Mas por quê? Tudo bem que a Rafaela cometeu um erro, mas ela assumiu o erro. E certamente ela precisou de muita coragem pra contar toda a verdade justamente pra Clara. Bom, quer dizer que essa mocinha vai continuar estagiando lá enquanto a irmã da Clara fica em cima de uma cama. Isso não tá certo, Eneida. A Pathy tem tanto direito de estudar quanto a Rafaela. E por culpa dela, a Pathy é capaz até de perder o semestre. Aqui, Leandro. Eu adoro a Pathy até porque ela é irmã da minha melhor amiga. Mas ela nunca foi uma aluna esforçada. Vocês sabem que eu sou professora das duas, da Pathy e da Rafaela. E a diferença com que as duas encaram os estudos é brutal. A Pathy não tem a menor responsabilidade com a faculdade. Já a Rafaela não. É uma aluna super esforçada, muito interessada. Essa menina tem um futuro brilhante pela frente. Futuro brilhante teria a Clara se não tivesse se envolvido com esse Edu. Realmente, o doutorado na França seria um grande passo pra carreira dela. Vai ser ainda, Eneida. Vai ser. Leandro, a Clara tá apaixonada pelo Edu. É muito pouco provável que ela vá pra França com você. Não sei não, Eneida. Não sei. A vida dá muitas voltas e esse professor Eduardo não é exatamente o que eu chamaria de um homem livre e desimpedido. Você contou pro delegado tudo? Tudo. A verdade. Que você é inocente. Que era eu quem tava dirigindo cá. Por que você foi fazer uma coisa dessas? Porque eu não suporto mentir, Matheus. Porque eu entrei pro curso de Direito, porque eu não aguento injustiça. Aí eu ficava vendo você sofrer por minha causa e eu não ia conseguir levar essa culpa. Besteira que você fez. Deus, a cidade toda tá te odiando por um crime que você não cometeu. Acontece que eu não ligo a mínima pro que falam de mim. Entende? Agora é você quem vai ser odiada. Por que você tá fazendo esse sacrifício todo, hein? É, carregando essa culpa no meu lugar. Eu entendo. Você não entende. Não. É por isso. De coisas naturais. Quando eu falo...